Três mortos, três milagres, a fé que nunca esmorece No coração dos fiéis, milagres que acontecem O primeiro humilde homem curava as dores mais profundas Com suas mãos abençoadas, mil curas eram feitas todas as horas Por ser como uma mulher guerreira, chegou-se por amor divino Mas com sua luz interior, curava todos os males do destino Curame a todos os males do destino Transcrição e Legendas Pedro Negri